Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, vamos lá então, aqui é mais um episódio de Controlo. Eu penso que nós estamos muito próximos do fim de Controlo. Vamos ver se será neste episódio, se no próximo, sei lá. Eu penso que estamos próximos do fim. Basta-nos apenas encontrar o projeto de Slides, que é então o objeto de poder que basicamente libertou o ruído que causou tudo o que se passa aqui no Departamento Federal de Controlo. Ok, vamos então subir aqui. Temos aqui pesquisa sobre o projetor de Slides e o laboratório de ressonância Hedron. Ok, bora lá, vamos subir. E ver o que se passa. Como vimos no último episódio, esta areia é então o Dr. Darling que está a pesquisar sobre ela, porque é de outro mundo, faz parte de outro universo paralelo, digamos assim. Havia uma porta aqui. Para onde Dylan e eu fomos, onde o projector nos levou, onde nos conhecíamos. O bureau abriu a mesma porta aqui, mas há apenas... um echo agora. Estás perto? Só no outro lado? E o que é isto aqui? E o que é isto aqui? Bom, já vamos ver. Vamos ver já! Eu pensava que havia aqui mais coisas para explorar, afinal não. Ok. Nós pressionamos aqui e nada se passou. Está certo. Vamos continuar aqui a explorar. Algo aqui. O padrão intrusivo. Se há algo lá em cima, há aqui alguma escada. Parecia-me uma escada que dava para subir, afinal não. E agora o maluco? O que é que temos de fazer? Não temos alcance suficiente Vamos ver se aqui há alguma coisa Sala do projetor Antes vamos para lá Não há aqui muita coisa para explorar COMO O Projector não está aqui A operação de Destinidade Com a operação de Destinidade Projetor não estava aqui O que aconteceu com isto? Deve ter que descobrir O projector não está aqui Com a operação de Destinidade O que é isso? Apenas para demonstrar, não é o projetor de slides em si, é apenas uma demonstração Apenas um slide resta A irmã Dillon cairam o resto em ordem, antes que podíamos interceptar O texto nisso Filma de slides color Este lado, para o escritório E a número 36 A topografia do slidescape 36, tem marcas profundas No slide, e na distância, tem uma formação de cinco pilares Como cairos, estrelas Fingas Há causas na primeira expediência Comunicação é um problema Não há som, como se você foi deaf E os radios não funcionam Correção, a ressonância de uma fonte desconhecida Na parte, dentro da frequência da frequência da frequência Ela funciona de forma imprevisível, causando lutos de feedback que podem te separar O Trench insiste que ele ouviu algo de outra Isso fez os seus olhos brilhar A nossa equipa não encontrou evidência de nada além da ressonância primária O teste médicos não mostrou nada Não há som, não há som Esta parte, a partir do escritório E a número 36 A topografia do slidescape 36, tem marcas profundas Na slide e na distância, tem uma formação de cinco pilares É como os dedos corredos e estrelados Contenção do Hydron O Hydron e a ressonância Hydron são indiscutivelmente os recursos mais valiosos já mais possuídos pelo departamento A segurança do Hydron é de vital importância, o que explica a que obtivemos da maior parte dos empregados do departamento Esse relatório detalha os procedimentos de contenção requeridos para a Câmara de Contenção do Hydron Incluindo detalhes sobre bombeado na célula de contenção, conservação mecânica dos silões de ressonância E a disposição dos pilares acústicos para atenuar ou amplificar a faixa sonora da Câmara Nota, para mais informações sobre os adequados procedimentos operacionais Ok Desculpa pessoal O que há aqui não fazemos ideia O que há aqui não fazemos ideia Ok Expedição 3 We located the source of the resonance in Slidescape 36 It is an entity A living organism of A considerable mass I've named it Hydron based on its physical shape Hydron? We built a container for it Was that you? Did he bring you here? Is that why you brought me here? You are here? You are here? You are here? You are here? They have you. I know you. I know you. Investigue the camera from the Hydron. I know you. Eu sou o Dr. King. Eu sou o Caspar Darling, e este é o meu final mensagem. Não é o final. Mas depois disso, eu vou... Eu exposto-me-me-me-to-Hedron Resonance Fully. É... É mudando-me. Eu... Eu vi... Eu estou mostrando tanto. Sly Escape 36 foi onde... Hedron... Stopped a spread of another. Oh, é terrível. É realmente... É outra source de resonance. Trench... Trench... Foi exposto-me-to-the-Southern. É... 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 Eu fiz tudo o que eu posso para stop... É... Eu vou saber mais. É... E... É... 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 Ele já não estará aqui Onde é que ele foi? Morreu? Nós colocamos a base da ressonância no Slidescape 36 É uma entidade, um organismo vivo de uma grande massa. Eu o chamo de Hedron, baseado na sua forma física, a parte que podemos perceber. Eu sinceramente penso que há a ressonância que ela emitirá, as frequências. Nós nunca vimos nada como isso. Nós construímos um container para isso, e nós trouxemos isso. Isso muda tudo. Isso é além do nosso entendimento. Nós trouxemos tantas perguntas sobre isso. Eu vou dedicar... Eu nunca vou voltar. Então o que nós percebemos é que Hedron... Eu nunca vou ver você de novo. E a entidade que acompanha a Jessie, Polaris, são a mesma entidade. E Hedron tem uma forma física. Não é apenas uma forma... Como é que eu vou dizer? Não é apenas uma forma... De energia ou de... De som. Digamos assim... De forma... Enfim... Vocês perceberam... Enfim... Enfim... E parece que o... Trench foi o portador da entidade ruído, que trouxe para aqui para o departamento a entidade ruído, que deu início a isto tudo. Que aparentemente Hedron estava a tentar conter... A tal entidade ruído. Interessante... Este jogo cada vez fica mais interessante. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Temos de arrancar... Ah ok... Temos de arrancar... 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 A casa da sua sala é uma casa em você Você não tem que deixará você entrar em uma casa em você Você sempre está aqui O único filho Uma copia Uma copia Uma copia Por que você... Isso foi um erro Parece que fizemos porcaria e trouxemos o Rude até aqui Pelo menos parece É isso que... É essa sensação que dá E aí Go to hell! Tu agora vais machetar maluco Purifica os sifões Há pouquinho pensava que era silões e afinal é sifões Já disse, jogo muito longe da TV pessoal Vá longe dela Ok 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 Libertamos Hedron O que temos de fazer? Ah está ainda ali uma Ok Não tinha reparado naquela Ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se calhar foi um erro não ter construído aquela espécie de lança-granadas ou lança-mísseis. Se calhar foi um erro, malucos. Espero que já esteja tudo feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é que estava o elevador? Ah, maluco, é ali para trás. Grande idiota. É para trás, maluco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é que me está a tirar coisas? Tem calma, espera para a tua vez. E vais morrer outra vez, não acredito nisto. Não está fácil Malucos Estes tipos são extremamente Irritantes Extremamente irritantes Vai lá vai E ainda por cima Isto a fazer o carregamento É extremamente lento Vai lá maluco Anda com isso E agora temos de vir para debaixo outra vez Começamos cá debaixo novamente Ai mãe Malucos Bora lá Calma Tiago Concentra Estamos quase a matar um tipo Apareceu aquele Feito idiota E enfim Foi a confusão total Vamos embora Tiago Tiago enganas-te sempre Maluco É para o outro lado Tchau 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 Não, irmão. O que é isso? 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 O que é isso?